Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá Estou aqui mais uma vez no Amanhecer da Serra Mais uma venda concluída aqui Para Gabriel Severo Vendicação de Genilda Genilda, grande amiga minha Gabriel Severo adquiriu esse lote aqui Na rua aqui do canal, uma da rua principal É a única rua aqui duplicada Tem rua desse lado, tem rua do outro lado ali Então, bem pertinho do asfalto ali Do começo da rua É um excelente investimento Que eu vou mostrar agora Estamos no finalzinho de tarde O lote começa nesse piquete branco Vai até aquele outro piquete onde tem aquelas duas mangueiras Que são a mangueira da Compesa A da rede de distribuição de água Terreno plano Aqui, planinho, planinho, planinho Pertinho do asfalto Botou uma cadeira aqui na calçada Você vai ter essa vista maravilhosa aqui da Serra de Serra Talhada Isso aqui, da quadra 17 É o lote 48, tá? Aí a gente tem aqui O lote 49 Que eu vendi Há dois dias Foi o último vídeo que eu fiz aqui Que eu vendi esse lote aqui E quem quiser Lotes aqui nessa rua aqui Eu recomendo Liga pra mim Tá? Bem pertinho Do pavimento Logo logo aqui vai ser pavimentado também Toda essa vacidão aí Tudo aqui é loteamento Mais de mil lotes aqui A segunda etapa Essa segunda etapa não tá sendo vendida ainda não A gente tem aqui Um canal De água de chuva E ali Logo à frente ali Onde tem aquele Aquelas estacas ali É onde vai Passar outra ponte Terão três pontos No total Já tem uma no meio Só que vai ter essa daqui Que será a primeira E aí lá no final vai ter outra Final de tarde é muito bom De gravar Que o sol tá bem fraquinho Aqui é onde vai passar a ponte E vai ficar bonito Viu? Ó Uma Duas Três Ruas Calçadas Quatro Com essa daqui Essa daqui É outra rua Importante Pra você ver Essa daqui é uma das ruas principais Essa daqui Que interliga Outra rua principal Que é essa daqui A rua de 12 metros Que tem um calçadão ali De 6 metros Ainda tem mais um pedaço grande ali Pra fazer Arborização E colocar bancos de praça Como sempre falo nos vídeos aqui A maioria dos lotes são planos Esses pós Serão realocados Relocados em outros locais E imagina aqui você no final de tarde Voltar hoje aqui Com sua cadeira na calçada Com a arvorezinha na porta Tendo Essa visão maravilhosa Da nossa serra aqui De Serra Talhada Pertinho do centro Dá pra ir caminhando Pra comprar o que você quiser O que você precisar Mas aqui também fará parte do centro Quem for inteligente aqui Esperto Vai colocar seus comércios aqui Olha Essa calçada Não parece Mas é uma calçada De 6 metros São 3 metros de ciclovia 3 metros Desse lado aqui De calçadão pra Cooper Ou pra caminhada E ainda sobra Esse espaço todinho Será utilizado Logicamente Pra colocar bancos e praça E árvores A valer aí Pra fazer uma sombrinha Pro pessoal daqui Só não sei ainda Se vai ter pavimento aqui Ou se vai ser colocado grama Grama seria interessante também Que dissipa menos calor Quer dizer Reflete né Menos calor Entre aspas Vai fazer menos calor Se colocar grama Do que colocar pavimento aí Que é uma coisa interessante Essa rua aqui Tem 12 metros De largura Já tá sendo interligada Em várias outras ruas ali Essa aqui é a primeira rua posteada Tá Vamos chegar ali No finalzinho ali Dessa rua No trevo ali Até onde o pavimento foi Ó gente O pavimento veio até aqui Ali o calçadão Que eu falei Essa aqui é a rua De 12 metros Aí vai fazer Tipo um triângulo aqui Vai arrodiar por aqui E vai fechar por aqui E vai seguir em frente Até terminar ali Na entrada Do loteamento aqui Ok Gabriel Severo Parabéns pela aquisição Tá Lote muito bem localizado Aqui a gente tá no trevinho Da entradazinha do loteamento Tem as três palmeiras Mas o loteamento começa aqui não Começa lá na frente Como eu mostrei pra vocês Tá Querendo Liga pra mim aqui Que a gente Mostra lotes pra vocês aí Se puder indicar Pra mais pessoas Como você foi indicado Por Genilda Posso indicar também Tá bom Se você tem fazendas E quer que venda rápido Liga pra mim Eu tenho mais de 200 clientes Querendo fazendas E sítios aqui em Serra Talhada A partir de 80 hectares 60 hectares já vende Tá Grande abraço pra vocês E vejo vocês no próximo vídeo Tchau gente Tchau gente Música 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 E se me tira mal a vibra, bye, bye Que pa' los erros ya no tengo ni time Estoy en Barcelona pasando la guay Vivir así se siente bien nice E se me tira mal a vibra, bye, bye Que pa' los erros no tengo ni time Estoy en Barcelona pasando la guay Yeah, yeah Porque brillo, brillo, brillo Desde que te fuiste el puro brillo Ahora estoy bien fresh y solo brillo Nada me tropieza, esto solo empieza Porque brillo, brillo, brillo Más feliz sin ti y hay mucho brillo Me siento bien linda y solo brillo De adentro pa' afuera, brillo a mi manera Hace calor, mi piel morenita de tanto sol Día en la playa lleno de arena Mi ojo torna sol Y si hace rato no me sentí así También tan chill Días grises ya no existen aquí La luz a mil La tormenta hace rato ya pasó Déjame pongo un poco lo quieto Hey, hey Porque ahora es puro Brillo, 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 brillo Desde que te fuiste el puro brillo Ahora estoy bien fresh y solo brillo Nada me tropieza, esto solo empieza Porque brillo, brillo, brillo Más feliz sin ti y hay mucho brillo Me siento bien linda y solo brillo De adentro pa' afuera, brillo a mi manera Cuando me miro en el espejo Le tiro besitos a mi propio reflexo